Tá em live, tem um pessoal dessa live aqui, certo? Tem. Ó. Uns maninhos. É, tem uns maninhos aqui, tem uns maninhos que assistem a live. É só os maninhos que estão no terceiro mundo. Um, inclusive, tem 11.4 mid-bounty. Esse aí é bounty hunter, no caso. Meio foda. E eu queria fazer um desafio, tá ligado? Cadê você? Então, eu tô aqui no meio, onde você tá? Acabei de chegar. Mais perdida que, meu Deus do céu. Calma aí, deixa eu ajudar essa coitada. Vem cá, vem, coitada. Vem cá, vem, coitada. Eu tô vendo você já. Tá aqui, ó. Eu tô sem energia, cara. Calma. Opa. Ó, se você me matar e eu tiver que voltar, você vai ver. Eu não vou te matar, não. Tô sem... Meu Deus, o cara já chegou de... Ah, o cara usa Venom, mano. Eu vou me arrepender disso aqui que eu vou falar, velho. É sério de veneno? É. Nossa, eu queria muito depois usar ela. Então. Nossa, eu vou me arrepender muito, mas eu vou dar, tipo, duas opções, tá ligado? Entra aí e ceta o Spawn Point. Aí eu vou te dar duas opções. Nossa. Oi, cara. Beleza. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então, ó. Ó, pessoal. Bom dia. Olha lá. É o seguinte, mano. Eles estão tudo vendo a live, então eles devem estar escutando, certo? Ó, eu vou dar duas opções. Duas. Duas opções. Aqui hoje. Que eu quero fazer um desafio, então eu tava esperando entrar um pessoal dessa live pra cá. Quanto mais gente entrasse, melhor. Mas como, tipo, apareceu só uns caras. Eu acho que esses daqui já é os caras. Vai ser f***. Vamos lá. Eu tô tentando adivinhar o que você quer fazer. Ó, o desafio é o seguinte. Tem duas opções, como eu tô falando. A primeira opção é... A primeira opção é o seguinte. Quando você for fazer uma live de 24 horas, a cada player que conseguir ganhar admins contando você, tá? A cada player que conseguir ganhar admins, eu vou adicionar uma hora a mais na sua live. Que? É. Nesse embate de PVP. Tem quatro pessoas aqui. Se todos ganharem, no caso, seria... Independente, pode ser qualquer valor. Pode ser que, tipo, sei lá, uma hora custe 500 reais. Eu vou adicionar quatro horas de live na... Quatro horas na sua live. Se for 24 horas na sua live. Tipo, uma live inteira. Aí, calma aí que eu vou ter que chamar o... Eu vou ter que chamar a tropa aqui. Calma aí. Salve, galera. Tranquilão. Independente, independente do valor, tá ligado? A segunda opção é... Quem ganhar admin, inclusive contando você, tá ligado? Quem conseguir admin vai ganhar uma fruta. Qualquer. Que quiser. De robux. A pessoa pode escolher. Pode ser da fruta mais barata até a mais cara do jogo. Aí a pessoa tem que escolher... Ela pode escolher qualquer fruta. Então, mas aí é entre eles. O que eles acham melhor? A live, tá ligado? Mais horas na live. Ou, tipo... Eles já são ricos. Eles já são ricos. Eles não vão querer. Nem precisa nem perguntar, na verdade. Não, vamos ver o que eles vão querer. Se eles querem a fruta, se eles querem a live. Não, claro que eles... Eles não vão querer, Patrick. Level alto. Você acha que eles vão querer fruta? Ah, pergunta pra eles, ué. Eles têm que responder. Não vão querer, não. Eles têm que responder aqui. Não tem o dinheiro pra girar. Ah, beleza. Eles têm que responder aqui no chat. Vamos ver. O que eles querem? Se eles querem a... Se eles preferem a fruta... Ou eles preferem que eu te dê... Ou eles preferem que eu dê o dinheiro pra você na live. Isso, véi. Você pode colocar, tipo... Sei lá. Uma hora, mil reais. Eu vou ser obrigado a dar cada quantia que eu perder. Fruta. Ai, ai. Bom, cada hora da minha live vai ser 10 mil, tá, pessoal? É, Mariana. Os caras estão se ganhando fruta, véi. Não. Pessoal, sejam espertos, cara. Se eu colocar, eu posso dar uma fruta pra vocês, entendeu? Então... Também pode ser real. Porque vamos supor. Se a Mariana colocar cada hora da live valer mil reais... Ela vai ter quatro mil. Ela pode dar uma fruta pra quem ela quiser, véi. Porque quatro mil reais em Robux é muito Robux. Eu sei que mil reais em Robux, se você for comprar de alguém... É... Cinquenta e sete mil Robux. Ah, então. Nossa, dá pra comprar um monte de fruta. Quanto que é uma fruta? E aí? Eita, tá entrando mais gente, Patrícia. Eita. E terá mais competidores. Tá entrando mais gente pra competir, mano. Puta merda. Putz, cara. Estou lascado. Tá, acho que eu tô entrando num problemão, véi. Puta merda. Eu tô entrando num problemão, cara. Que eu vou ter... Só que tem um problema, né? A pessoa tem que ganhar de você. A pessoa tem que ganhar? Pra mim... Aí é complicado. Mas, bom, a gente pode ir um PPP só, eu e você. Tem um PPP teste. Você quer um PPP teste? Você tá em live, correto? Então a gente pode fazer o seguinte. A gente vai ao melhor de três. Você escolhe com qual das três coisas eu posso utilizar pra batalhar contra você. Se você ganhar de mim... A gente vai pegar de uma mão. Você escolhe. Se você conseguir ganhar de mim, literalmente, a cada vitória sua, eu vou dar um tonelete de cem reais pra você. Ah, muito bom. Quer ir? Ah, mas qual que é seu level? Ah, eu vou... Tô level max, véi. Mas eu vou escolher... Você vai escolher o que eu posso utilizar. Eu só posso utilizar uma coisa. E aí? O que você quer que eu utilize pra batalhar contra você? Fruta, espada ou estilo de luta? Três são podres pra contar mim. Eu só vou poder usar um, Mariana. Fruta, espada ou estilo de luta. Vai. Você tem o ponto max em todos? Eu posso ter em todos. Em todos os estados? Eu posso ter em todos. Eu posso ter em todos. Eu tenho 30k de Robux. Fruta, espada ou estilo de luta? É... A sua fruta é a Buda, né? Eu tenho todas as frutas do jogo, Mariana. O cara é f*** da patroa. Despertados. Então, e se eu pedir pra você ir, sei lá, com uma fruta do bug? Você vai? Tá, eu não tenho fruta inútil assim. Só são três frutas que eu não tenho. Eu tenho. Eu te dou, eu te dou, eu te dou. Mas eu não tenho ataque. Não teria como. Tem alguma coisa que eu tenha ataque. Opa, uma ressurreição dropada. Então, e aí? Ah, e já que você não tem, fica complicado. Mano, você pode escolher qualquer uma das três coisas. Eu só vou escolher o que eu vou usar. Fruta, espada ou estilo de luta. Qual dos três você quer que eu vá? Eu só vou escolher. Tá, então eu vou com estilo de luta que eu já tô usando. Vamos lá. Tá. Beleza. Você pode usar o que você quiser. Qualquer coisa. Eu só vou utilizar os ataques de estilo de luta. Não vou bater em você normal. Eu só vou utilizar os ataques de estilo de luta. Fechado? Nossa. Você tá usando o estilo de luta ou... Eu tô usando o único estilo de luta que eu tenho, velho. Que eu tenho não, eu tenho vários. Mas esse aí é o único que eu uso direto. Vamos lá? Vai, eu e você. Um, dois, três. E cada vitória sua é cem reais. Melhor de três. Melhor de três. Um, dois, três e... Valendo, vai. Vou deixar que você deu o primeiro ataque. Pode ter, então. Tá. Um a zero. Ah, um ataque e você me mata? Que que é isso, cara? Você escolheu o estilo de luta. Eu tenho maestria 600 nesse. Ah, e o que que você não tem? Um monte de coisa. Tipo? Quer que eu troque? Tá, me fala o que que você não tem maestria. Eu não sei, velho. Muita coisa. Quer que eu troque? Muita coisa. Só tem fruta, estilo de luta e espada. Espada, você é full. Quer que eu troque? Não. Tá, então vamos lá, de novo. Vai. Aff, cara. Dois a zero. Não tem como. Eu não consigo ir na espada com você, nem com a fruta, nem com nada. É só você me stunar, velho. Quer passar... Não dá, você não entendeu que a fruta eu não consigo se eu chegar perto de você. Quer passar pro pessoal que tá em live? Pessoal que tá assistindo? Ah, mas depois você já não vai com eles. Vou fazer... É, sim, mas vamos fazer um combinado. Você pode escolher três deles pra fazer parte do seu time. Três. Três pessoas que eu vou lutar contra. Eu vou tirar as do Alá e três pessoas que eu vou lutar contra. Fala o nome delas. Três pessoas que vai lutar com você e três pessoas contra? Não, não. Três pessoas contra. Eu vou lutar contra três pessoas. Vou escolher o pessoal ali mais forte. Não as três de uma vez. Tá, então é o Boruto. É. Tá, beleza. Hippi Boruto, Hippi Dias e o Y. Beleza, o Y tá vizinho. Então o restante eu vou adicionar com uma live, beleza? É. Tá, beleza. Bom, se eles conseguirem ganhar, como eles escolheram, né? Não foi você que escolheu? Eles não escolheram a hora de live? Eles escolheram a fruta? Cada um deles vai ganhar uma fruta de Robux que eles quiserem. Tá. Beleza? Vai, deixa eu ver. Um já tá aqui, cada outro? Nossa, eu não sei como que eu vou fazer. Eu não sei que milagre que eu vou fazer aqui pra matar todos, velho. Deus me abençoe muito, mano. Vamos começar pelo mais fraco, que é o Tavizinho. No três, então, vai. Um. Cadê? Tá aqui na minha frente. Conta aí, Mariana. Você que vai ser o juiz. Vai. Um, dois, três. Valendo. Vou subir mais alto aqui pra enxergar vocês. Você tá com a do Marco? Não. Sim. Nossa, mas vocês estão muito longe. Ele não tá conseguindo me atacar? É tu PVP ativo? Tá, eu tô com PVP ativo. Tô acertando ele, inclusive. Mano, eu tenho que jogar com muita calma com outra pessoa dessa, velho. Eu não sei como jogar com outra pessoa que usa esse estilo. Que batalha do jeito que ele batalha. Peguei. Nossa senhora, esse ataque. Tá, Fênix. Opa, esse ataque. Droga. Peguei. Nossa senhora, eu nem consegui ver. Peguei. Matei. Beleza. O Tavi não ganhou. É. Vamos ter mudanças de planos. Por quê? É, vamos ter mudanças de plano. Como assim? Calma aí, deixa eu te perguntar. Quem tá com a fruta do veneno? Ah, mas eu posso trocar de fruta, esqueceu? Eu não preciso ir todas as vezes com a mesma fruta. Ah, a fruta do veneno é o Hippie Dias. Legal. Tá, então eu encontrei. Eu não vou poder mudar de fruta, não. Ah, então você foi contra quem? O Tavi, né? Eu vi contra o Tavi. Eu vi contra o Tavi. Agora, então, é eu e o Dias? Ah, então, tem o Dias e o Boruto. O Boruto, bom, vai ser ela a mesma coisa. Beleza, vai ser o Dias agora? É. Então vai, isso aqui conta. Tá bom. Um, dois, três e já. Beleza. Você é o da esquerda ou o da direita? Sou da direita, né? Você tá com o que fruta? Fênix ainda. Não fiz minha alteração. Que da hora. Da hora. Meu Deus, velho. Caraca, tá muito trito. Ah, ele usa o Dragon Talon. Igual que você tem? É. Caraca, ele tem 10 de haki, velho. Ah, maldito haki, velho. Peguei. Ufa. Peguei. Matei. Brasil. Boa. Não, 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 não. Ah, beleza, dos seus viewers aí já foram dois. Não, 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 não. Foi o Lippe Dias e foi o Davi. Agora o último que sobrou foi o Boruto, que tem 11 milhões de bounties. Eu confio em você. Vai. Confia não, tô me trevendo. Cagou. Três e... Valendo. Tá, esse aqui vai ser um pouco difícil provavelmente. Vai. Nossa senhora. Parece que é preta, né? Que? A minha? Não. Ah, não. A preta é dele. Ah, ia me despertar do oi agora. Ai. Vai, Boruto. Nossa, ele é bom, mano. Ele é bom. Esse homem é bom. E aí, eu tenho 4 mil de vida. Maldito haki, velho. É isso. Vou ter que ligar o modo AP. Ah, você não tá usando a V2. Eu tô. Olha o Zoyami. Ai. Meu Deus, Patrick. Não é a V2, ela é despertada, Mariana. Nossa senhora. Mariana, ele ainda tá muito com a vida cheia, velho. Ó, o pessoal já tá pedindo, perguntando se pode ir depois. Ah, eu não teria graça. Aí eu só me ferro nessa. Vai enfrentar todo mundo. Já tô enfrentando um homem aqui que é muito difícil de matar. Então eu vou ter que mescar um bloqueio de energia aqui. Tomei. Tomei. Ai. Nossa senhora. Meu Deus do céu. É, vai cada um correndo pra um lado. Tá meio empatado. Peguei. Cara, quantos minutos vocês já estão aí? Eu não sei. Não é tão fácil de matar ele não, Mariana. Ele usa uma música de batalha aqui. Ele usa uns bagulho que eu não conheço que que é, velho. Caraca, esse moleque quer muito essa fruta. Merda. Tomei na cabeça um ataque aqui. Mas também agora acertei um combo dele na cabeça. Nossa. Agora eu acertei ele na cabeça também. Tomou no beiço. Agora acertei ele na cara também. Caraca, o que que ele tem, velho? Que a raça dele voltou tão rápido assim. A raça dele é muito boa. A raça dele é o que? Não tenho a menor noção, mas é muito boa. Vou ir atrás dessa aí. Só que ela é muito boa. E eu não quero usar de novo a fênix também. Tomei um ataque aqui em cima. Morri. Meu Deus, eu morri junto. Você morreu junto? Morri junto. Caraca, que raça... Mano. Ele ganhou? Ele ganhou. Aquele bagulho foi da Buda. Caraca, ele ganhou, mano. E foi tipo... Ó, entrou outro cara de 12 milhões, velho. Ixi, hippie. É tudo esses hippie, vixi? É. Bom, ele ganhou, velho. E aí, qual vai ser a fruta que ele vai escolher? Ele tem mais duas vidas, né? Não, não, não. Tipo, era uma dele e uma minha. Eu tinha três vidas contra todas, no total. É, se fosse... É. Não, não, não. Senão, pô, ia ser... Ia ser meio inválido isso aí, velho. Sou. Caraca. A da Big Mom? É, ele escolheu a fruta da alma. Ah, inclusive vou... Ah, meu Robux. 2.550 Robux. Meu Deus. Eu? É, acabei de presentear ele. Pronto. Dei a fruta da alma pra ele. 2.550 Robux. Nossa, gente. Peguei uma fruta da mola. Quem quer? Dá pra mim ou guarda? Não. Eu que vou guardar. Caraca. Ó, bem que eu só joguei de Fênix, né? Eu deveria ter alterado, cara. Eu queria batalhar contra alguém usando outra fruta. E, ó, o Hip Cheetos tá aí. 12 milhões? Pode ser, mas ele vai ser mais difícil ainda. Mas pode ser. Pode ser. É que eu quero ter... Ah, mas eu perdi mais 2.500 Robux, né, velho? É. Cadê ele? Só não perder. O miserável é um gênio. Mariana, doa fruta aí, sou pobre. O cara usa combo de Yami, mano. É muito... Se pega, mata. É muito, muito difícil. É muito, muito, muito difícil de batalhar contra. E eu já não queria também usar a merda do meu... Do meu bagulho de recuperar a vida. E aí, Mariana, quer tentar a sorte, mano? De novo? Você? Você escolhe uma outra coisa? Pode ter que... Você não entendeu que eu não tenho nem... O meu level em defeito, né? Nem mil. Fala seus status. É... 200 de soco. Tá. 900 de defesa. Tá. 2.300 de espada. Tá. 1 de arma. 200... Calma, 200 de soco. Quanto de defesa? Não. 200 de soco. Quanto? 900 de defesa. 900 de defesa. 2.300 de espada. Certo. 1 de arma. Aham. E 1.100 de bloco fruta. 1.100 de bloco fruta. Tá. Vamos, eu e você é contra? Eu tô com meus status igual aos seus. Ah, você não fez isso. Eu faço nosso PVP valendo mil reais. Eu dou nada na sua live. Mil reais você ganha de mim. Mil reais? Eu não vou ter que te pagar, né? Porque eu não tenho esse dinheiro. Não, 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 não. Você não perde nada. Tá. Beleza, então. Deixa eu pegar a live. Ah, você pode usar a espada. Eu só... Não, não. Você batalha com o que você quiser. E meus status estão igual aos seus. Então eu vou batalhar com o que eu quiser também. Pode ser? Ou você quer que eu só use espada? Se puder. Só a espada? Beleza. É, vamos os dois só a espada. Beleza, então. Os dois pela espada. Então vai, vambora. Cadê você? Eu pedi a live pra todo mundo aí já, pra eles me baterem. Só nos... Pronto, todo mundo tá de a live. Cadê você? Tô aqui fora. Preparada? Cadê você? Aqui, ó. Ah, tá. Os opostos da espada, né? É. Vai. Um, dois, três e... Valendo, vamos. Tá com o PVP ativado, né? Pô, tem um cara aqui no meio. É você? Sou eu que você tá batalhando, velho. Calma. Eu sou a única pessoa que tá no chão, Valiana, com você. Ah, tá. Senta aqui. É porque eu pensei que era outro cara. Não. Você tá com o PVP um? Você tem certeza? Sim. Tá bom. Tem certeza? Sim. Eu quero desvia as patricas agora, né? Você tem certeza? Você tá com o PVP um? Você tem certeza? Me bate aqui. Tá. Aí. Vai, ó, Masha. Nossa, quase que eu pego o estilo de luta. Isso aí que você usa é o quê? É um ataque da minha força, velho. Eu não tô. Eu buquei. O quê? Ah, tá. Foi. Ai, que isso. A sua, nossa, dá muito dano. A sua dá muito dano também, Mariana. E nossa, a maestria é idêntica. É 600 e 600. Nossa senhora. Sai, 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 sai. E a nossa energia é a mesma, tá? Então, tipo, mesmo tanto de coisa que eu posso fazer, o mesmo tanto que você pode fazer. Eu acho que você não vai conseguir chegar perto de mim, velho. É, né? Eu tô vendo isso. Você não vai conseguir se aproximar de mim nem ferrando. Pô, Mariana, valeu mil reais, velho. É que não dá, não dá, não dá, não dá. Lá se for seus milão. Que cara. Nossa, deixa eu resetar esses status aqui, que eles são horríveis. Bom... Quanto que custa pra resetar status? 75 Robux. Ah, depois eu vou fazer isso aí. É, cara, que humilhação. Bom, a próxima vez, quem sabe? Você ganha... Nossa senhora. Você teve a chance, mano, de ganhar milão? Bom, pelo menos um do pessoal que tá pra nossa live, que tem, tipo... Que é o maior bounty possível ali. Olha, ele tem bote até como marinheiro, velho. Tem bagulho até honra. Então, como, tipo, pelo menos um pessoal dessa live conseguiu ganhar, né? O cara ganhou uma fruta de Robux. É, mas até o pessoal muito mais forte não ganhou de você. Como assim? O outro pessoal que jogou contra você. Ah, não, mas eles não eram muito, muito mais fortes, não. Do que eu? Ah, sim, do que você, sim. Mas contra você, você tava usando a espada. Você poderia usar... Mas aí você é melhor que eu. É só você chegar perto de mim, você tava com a iodo. Você usava o Z, depois o X, eu morria. Você teve a chance. Então, esse é o problema. Bom, mas obrigado. Vem no xadrez, então, vem. Sabe aqui em cima. Vem. Duvida, então. Todo mundo vindo fazer a plateia. Joga aí, joga aí, joga aí. Joga aí, joga aí. Como que joga? Você é a primeira, vai lá. Abaixa o pião pra frente. Joguei. Jogou nada, velho. Joguei, ué. Lógico que não, velho. Você não sabe nem mexer o pião. Cara, não tem como mexer, cara. Você tá louco? Claro que tem, ó. O pião da frente, manhã. Mas tem que ser, tá doido? Como assim? Não tem como mexer isso aqui, não. Claro que tem, velho. Tem como jogar xadrez no Blox Street, você não sabia, não? Não. Não, não tem como jogar. Ah, você me chamou pro x1 e não sabia que era como jogar? Não. Não é possível, cara. Ela não sabe nem mexer a deles.